Saudações Netpebáticas! Boas pessoal eu sou o Netpeb, bem vindos a Bench X e ao NetWeb System. Estamos aqui para mais um episódio de Pokémon Duel, a nova aplicação para Android e para os iPhones, para os Androids. Portanto, temos aqui um jogo de tabuleiro, basicamente, através de cartas, que não passa de um jogo de estratégia, mas que também é bastante viciante. Portanto, nós vamos fazer aqui só uns gameplays rápidos, só para verem como está o meu jogo. Este jogo, eu acho que as pessoas já estão a meter dinheiro às paletes nisto, não vale a pena, porque já há pessoas com os Pokémons praticamente todos lendários, o que impossibilita duelos coerentes e injustos, não é? Temos então aqui o meu deck, portanto, temos o Balbassor, o Charmant, o Squirt, o Morte do Montero, o Pikachu e este que eu não sei quem é. Tinha algumas gemas, tinha aqui algumas coisas para desbloquear. Mensagens, vamos... Isto são coisas que nós fazemos, combates e coisas assim. Igual recebemos as gemas, muito fixe, 151 gemas, ok. Temos aqui as Daily Missions, que são missões diárias em que também ganhamos Awards. Temos aqui o Take. Portanto, isto vai nos dar gemas, ok. 25 gemas, não é mal. Temos aqui mais um Room Match. Temos mais gemas, ok, muito fixe. Agora, vamos aqui às Ligas. Vamos aqui ao Quest. Este modo, temos aqui estas torres, que vamos então... Não dá para seguir para a frente, mas temos aqui umas torres deste Resort, que é a ilha onde se passa a Liga deste torneio Pokémon, desta aplicação. Eu já passei ali em pequenina, passei agora para a Rosa. É nela que vamos jogar e vamos avançar então aqui para o Play. Este jogo está constantemente a ligar os servidores da aplicação. Está sempre a mandar informação. Tudo o que nós fazemos, todos os decks que nós abrimos, vão todos para lá. É bastante chato com isso. Ok, tinha aqui... isto não vai correr nada bem. Vamos já ver se conseguimos fazer aqui alguma boa figura. Portanto, aqui está o ecrã inicial, onde vai ser decidido quem é que joga primeiro. É o gajo, portanto, é o... com os chars. Aqui está o tobleiro do jogo. Vamos então avançar para o jogo propriamente dito. Aí está, ele tem bons Pokémon. Tem um Pikachu também. Tem um Spear, uma Caterpie, uma Shop, Golem. Ok, ele avançou já com o Pikachu. Nós vamos fazer o mesmo aqui para este lado. É a vez dele. Vamos pôr aqui o Mago Mortar. Ok, o que é que ele vai fazer? Ele está a avançar com o Pikachu assim... A tortã. O gajo está decidido. Estamos com o bloquear. O que é que pode fazer aqui? Pode fazer aqui o... O Squirtle. Ele agora vai já lutar com... Ah não. Deu o Spear no tabuleiro. Ok, agora vamos pôr aqui uma proteção. Vamos já aqui lutar com o Pikachu. Vamos tentar parar aqui o avanço do Pikachu. Aí está. Não é eficaz. Eu defendi. Pá. Aí está. Ok, temos um segundo ataque. Ele usou o ataque. Muito fixe. Está a usar o ataque. Aí vem ele. Vamos lutar com o Squirtle. Vai ganhar ele. O gajo está forte na cena. Não é não. Ele está com o Bubble Sword. Aí o gajo está decidido ainda ganhar. Não vamos ter muita sorte. Olha, Poison. Ok, vamos usar aqui o ataque. E aqui no nosso Mago Mortal. Porque é lá que os Pokémons se vão concentrar. Portanto, o objectivo do jogo é chegar além àquele ponto vital. Do... Do... O que é que eu posso fazer? Ah, posso fazer N Turn. Deve fazer N Turn. Vale a pena avançar. Porque ele... Não sei qual é a estratégia do adversário. Vamos avançar aqui com o Charmander. Contra o Spearow. E vamos lutar contra o Spearow. Vamos ver como é que isto corre. Ai, quarenta, quarenta. Aí está o Pikachu avançado fininho. Vamos avançar aqui com o nosso... Nosso novo Pokémon. Aí está. Vai ele lutar. Vamos a luta. Sessenta. Ele vai ganhar. Miss. Ai, está a correr muito mal este jogo. E o Pikachu vai ganhar. Tal e qual. Use Rewind. Prove a Storm. L. Needed. 1. Pode ser. Podemos usar aqui uma gema. E agora estamos cá novamente. Portanto, vamos avançar aqui com o Bulbasaur. Para ser aquilo no Chafe. Aí está. Portanto, fizemos aqui uma espécie de betota. Mas é uma possibilidade de acontecer neste jogo. E agora já nos lixou outra vez. Eipa, e este? Já não consigo ganhar. O que é que eu posso fazer aqui? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada aqui. Opa, jogando muito mal. Ah, ganhou. Podemos usar uma. Ah, mas não vai dar em nada. Nós não podemos mexer nenhum. Temos aqui o Pikachu. Vamos lutar com este. Aí está. Mas ele agora vai usar novamente o Pikachu e vai ganhar. Exatamente. Ah, não dá pá. Eipa. Para mais usar especial. Ele vai sempre usar. Não vale a pena usar porque a gente vai perder este jogo. Ele avançou bastante logo com o Pikachu. E depois tentou atrasar-nos a ler o nosso Charmander além com o Spiro. E entretanto avançou com o outro que eu não sei o nome. Mas também é um dos principais doage. E não conseguimos ganhar este jogo. Eipa. Eu se queira era... Vamos ver o que é que eu quero fazer. Vamos tentar outra vez. Vamos tentar outra vez. Pode ser que agora a sorte nos sorria. Vamos ver quem joga primeiro. Pau. Começa ele. Foge. Vamos lá então. Temos aqui mais um joguito. Portanto vou avançar já aqui com o nosso Mago Mortar. A gente vai avançar já. A gente vai avançar já. Vai bloquear aqui a entrada dele. Mas ele começa logo o ataque meu. Foge. E miss. Dá um para o... Para o Poké Center. E é sério pá. Andar. Vamos usar um Rewind. Eu vou pôr aqui o... O nosso Quartal. Ele vai ganhar mesmo. Se não for não. Já perdemos duas vezes com este gajo. Foge. É que eu quero avançar logo só com um. E avançar diretamente além ao... Ao Ponto Vital. Como que era essas pá. Vamos aqui a Fusion. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui no Fusion. Um... Sneasel. Wind Vale. Nada. Um... Um... Que... Ah era Kiko. Pronto. É isto. Vamos ver aqui os nossos Pokémons todos. Que que nós vamos usar pessoal? Que que nós vamos usar. Eu não sei o que é que eu vou usar pá. Eu tenho ali um Bulbasaur... Ou não? Tenho ali um Bulbasaur. que é este nível 3. O que é que eu posso juntar a este Balbussaur para ele poder subir ainda mais. Isto não está a fazer com uma...ah isto não é muito. Queria poder usar aquele. Não consigo. Queria ser de 700 e tal. Vamos tirar-lo também. Isto bug também não quero. E depois não dá para fundir em nada porque não temos dinheiro nem nada. Aqui na Shop também acho que não conseguimos comprar nada. Não conseguimos comprar nada. Estamos ali um New. Ok. Para 150. Temos 1000. Temos 1000. Temos 1000. Vamos lá. Aqui está indo para baixo. Temos ali o Charizard. 4000. Temos 1000. Temos Blastoise. Lapras. Snorlax. Cyndaquil. Frog Deer. Green Ninja. O artigo 1 é 4.000 também... Se eu fazer aqui por exemplo para comprar... Para comprar... Para comprar... Por exemplo... Por exemplo aqui... Jensets. 4.000 trade. Ah não tem materiais suficientes. Ok. Pronto. Deixo. Vou fazer aqui aos decks. Vamos ter que aditar aqui um dos personagens no deck. Ele erraram, pá. Mas eu não sei. Sneasel. Quick attack. Effect. Editar figuras. O que é que nós vamos meter ali, pá? O que é que nós vamos meter ali? O que é que eu poder este? Substituir aqui pelo... Por este. Nível 1. Vamos experimentar? É, os caras vão experimentar assim. Aí está o jogo está sempre a pensar. Vamos então fazer aqui o quest. Vamos ver se conseguimos agora ganhar. Se não este episódio é muito, muito mau. Bora lá então. Só espero que calhe em primeiro. Para começar o jogo. Isto está viciado. Isto está viciado. Só pode estar viciado isto. Isto só pode estar viciado. Aí está. Let's go. Portanto, começa ele. Se corta-o. Ou vai ter que meter outro no tabuleiro. E vais já ao ataque. Não vais. Vou tirar aqui este. O resto está decidido. O resto está decidido. O resto está decidido. Já irei diretamente para o... Olha, agora é que há porrada. Agora é que há porrada. Realmente? Vamos à porrada. Vamos à porrada. Vamos à porrada. Toma. 100. Tal. Ah. Vamos avançar com o Balbassor. Ok. O que é que ele vai fazer agora? Meter o Golem em jogo. Ok. Vamos meter aqui o nosso Pokémon de novo. Ele é mais ou menos a meio. Vamos estar a avançar. Vamos meter aqui o Charmander. Ou... Vamos meter aqui isto. O Charmander vai ficar ali ao lado para proteger bem. Ui. Temos aqui combate? Não temos combate. Vamos combate. Vamos combate. Vamos combate. Ei, Miss. Vamos combate. Ai, que tal doeu. Ai, que tal doeu. É a minha Shop. Atenção. É a minha Shop. Vamos tentar que o Pikachu vença. Ele tem que fazer qualquer coisa agora. Ataque. Ele vai avançar o Pikachu contra o Pikachu. É mesmo. Hohohoho. Luta. Ai, escaraças. Ai. Ele gaste-me uma burrada agora. Queres avançar? Teste-me derrotar agora. Vamos lutar. End turn. Ok. Não vou avançar agora para esta zona. Vamos dar aqui uma carta. Usar. E vamos por aqui. Neste. Ok. Agora vamos usar aqui. Ai, agora não posso usar esta outra vez. Ok. Vamos terminar o turno. Vamos ver o que é que ele faz agora. Ah, está a avançar com o Pikachu. Vamos meter o Squirtle no jogo. O Squirtle vai para aqui. Vamos tentar usar o Squirtle para ganhar o jogo. Vamos ver. Ele agora certamente vai usar o Pikachu. Está a proteger. Nós vamos atacá-lo. Oh yeah. Defesa. Muito bem. Agora estamos parados numa jogada. Vamos fazer Switch Pokémon. Este. O Squirtle e o Magmottar. Vamos lutar. Vamos lutar mesmo. Aí está. Será que vamos ganhar este jogo? Minha turn. E o jogo está a ganhar. Aí está. Finalmente conseguimos ganhar este jogo. Estava complicado pessoal. Estava complicado. Isto nem sempre lutamos pela mesma estratégia. Reparem que ele tem 3 Pokémon a caminho do meu ponto vital. e eu meti 3 a protegi-lo. Ok. Subimos aqui alguns níveis. Depois. Enquanto temos aqui a cena para girar. Vamos girar. Vamos ver o que é que nos sai. Raticate. Portanto o azul é um Pokémon novo. E vermelho são Coins. Dazzing Thunderbolt. Ok. Já vai com 18 minutos. Perdemos 2 jogos. Foi complicado. Modelei um Pokémon no deck. Também não o usei como queria usar. Mas foi uma questão da estratégia de contornar os perigos. Entretanto aqui no back. Vamos voltar aqui para trás. Lá está. Ele em Connecting Loading. Connecting Loading. Continua assim. New. Portanto estão disponíveis novas figuras e tal. Temos aqui uma mensagem. Portanto temos aqui uma reward. Que foi. Que não sei o que foi. Devem ter sido gemas. Eu acho que agora. Posso usar aqui o Raticate. Eu acho que posso usar aqui o Raticate. Com o Raticate que ganhei agora. Que eu não sei onde é que ele está. Duzentos e noventa e seis. E este é de quanto? Quinhentos. Ah. Também este para amanhã vai aquele fundir-se com o outro. Está ali e claro. Fugindo. E aí está. Portanto vai subir um pouco mais. Aí está. Pronto. E agora até podia fundir mais mas não quero. verão. Ok. Aqui temos o Capdron. Está bom sim. Portanto pessoal. Tivemos então a jogar Pokémon Duel. A nova aplicação para smartphones. Esteve complicado. Perdemos além uns jogos. Mudámos além umas estratégias e tinto. Tivemos um Pokémon que nem sequer. Epá. Não foi usado. Se calhar nem valia a pena ter mudado. Mas. Avançámos. E o Squirrel. Numa troca com o Mago Mortar. Conseguimos então fazê-lo em uma troca. E tirar o Squirrel que estava parado numa jogada. Avançámos com este Pokémon. E ele conseguiu derrotar o Pikachu que andava além a bailar de um lado para o outro. A tentar nos parar. Enquanto ele seguia já com quatro Pokémons direto ao nosso ponto vital. Portanto. Esta é uma aplicação disponível então na Google Play e na App Store. Descarreguem. Experimentem. Quem gostar da licença Pokémon. Isto é aproveitar a fama do Pokémon Go também. Que está a perder um pouco de fulgor também. Pessoal. Não tenho nada a dizer. Portanto. Ganhem o último. A terceira foi de vez. Subscrevam. Digam nos comentários se gostam desta aplicação. Eu acho que leva muito tempo a conectar. A fazer envio para os servidores. Deixem aí nos comentários. Metam gosto para ajudar na partilha do canal. Do vídeo neste caso. Se gostarem do conteúdo. For interessante para vocês. Vocês podem também fazer a subscrição do canal. E com isso fica então a notificação dos novos vídeos. Eu sou a NetWeb. Não se esqueçam de subscrever na AppTestSystem. E também a BenchX. 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 Olha que faço conteúdo. É um site de modding. Overclocking. De gaming. E de reviews. Temos material aí novo a chegar. Material já no site. Vejam os vídeos. Tirem a vossa própria opinião. E NetWeb is off. Fiuro. Físsimo. Fiuro. 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 Fiuro demais. Fiuro нашего. Fiuro demais. Fiuro demais. A conf Teams moment pra cá. Viuro Time. Fiuro demais.